Olá pessoas, aqui é o Barba e eu tô começando esse vídeo filmando, mais uma vez, com uma câmera frontal do Galaxy S22 Ultra que muita gente elogiou no vídeo passado e eu concordo, é uma excelente câmera frontal pra você fazer um vlog, um vídeo, alguma coisa e a Samsung, na linha S, ela faz uma coisa bem legal, que é o autofoco, ela foca, tem foco automático na câmera frontal tá vendo? Bem legal esse. Nesse vídeo eu quero fazer uma pequena batalha de Stories, as duas maiores promessas de Stories com qualidade no Android, que é o S22 Ultra e o Pixel 6 Pro, então vamos ver se de fato a gente tem Stories com qualidade nesses dois Androids e como é que eles estão se comportando um versus o outro. Bora lá! Eu criei uma conta privada no Instagram só pra fazer esses testes e eu quero começar com o S22 Ultra, eu quero começar com essa mudança de exposição do Sol aqui vai ser direto no Instagram, tá? E aí eu vou publicar e vou baixar todos esses vídeos e mostrar aqui pra vocês vou fazer um minutinho disso e ó, dá pra notar que a estabilização não é tão boa, eu tô andando aqui e tá bem, bem tremido, né? o que seria ideal é que o Instagram ou a Samsung, né? Com essa parceria de fato ativasse a estabilização o que eles não estão fazendo, não tá tão boa e agora a gente vai ver com o Pixel 6 Pro fazendo tudo isso aí por um minutinho mais ou menos agora aqui com o Pixel 6 Pro, na hora de andar eu já tô notando a diferença gritante, primeiro que o ângulo tá mais fechado porque a estabilização tá ativada, mas eu trocaria qualquer, ó, inclusive o HDR ali tá muito melhor, né? o alcance dinâmico, tá ventando bem mais do que quando eu tava fazendo os stories no S22 Ultra, tá ventando bem mais esqueça o áudio por enquanto, tá? mas olha isso, resolve muito melhor aqui e o céu aparece bonitinho ali atrás e a estabilização, né gente? isso aqui faz uma diferença grande, grande mesmo na hora de você fazer um story aqui, andando, falando que é essa imagem mais estabilizada, né? o da Samsung fica tão tremido que parece que que tá tá num celular de entrada, né? apesar da imagem tá muito níxida com qualidade mas aqui eu não tenho nem o que discutir a estabilização tá muito melhor eu vou fazer mais uma vez os dois ao mesmo tempo, tá? é, Pixel 6 Pro e Galaxy S22 Ultra olha, ao mesmo tempo, ó, o mesmo momento o meu rosto no Pixel 6 Pro fica um pouquinho mais escuro, né? mas ele resolve lá atrás, ó ele não se dedica a iluminar o meu rosto e é engraçado que o ângulo ah, eu dei o zoom aqui, desculpa pronto, voltei o ângulo, eu notando agora, o ângulo é muito parecido mas, não se compara a estabilização do Pixel 6 Pro muito melhor, vou até descer aqui, ó vou dar uma volta aqui muito melhor a estabilização do Pixel 6 Pro agora eu quero testar a mudança de câmera porque os dois mudam pras três câmeras, né? Telefoto, Ultra Wide e Principal, vamos ver pra fazer essa mudança da Ultra Wide pra Principal apertando o dedão, né? Direto eu tenho que começar com a Ultra Wide pra depois ir pra Principal então vamos lá, Ultra Wide principal, já mudou, já deu um solavanco gigante e aí eu não consigo voltar pra Ultra Wide mais já era agora a Telefoto eu não sei, eu não consegui ver a mudança mas, ah, acredito que mudou aqui, ó aqui mudou nossa, a mudança é bem sutil mas muda, muda, bem gostei ela é bem sutil, tá muito tremido porque eu tô com uma mão só tô com uma mão só mas, ó, vou tentar estabilizar com as duas a mudança é super sutil, ó mudou pra Telefoto bem, bem legal vamos ver no Pixel 6 Pro, né? começando com a Ultra Wide do Pixel 6 Pro que é quase não, é Ultra Wide ela abre muito pouco mas eu já notei, o céu tá aparecendo mas eu já notei que o alcance dinâmico tá melhor as sombras, né? estão melhor resolvidas aqui, ó então, Ultra Wide agora eu vou pra principal nossa não consigo mais voltar pra Ultra Wide mas vamos lá, Telefoto vamos lá devagarzinho não mudou mudou pra Telefoto ela é de 4x, então demora mais, né? porque o zoom é maior mas a mudança está ridícula olha isso isso não é só no Store, tá? isso é na câmera nativa também porque o Pixel, ele tem aquela câmera horizontal então, ela não é calibrada como é no iPhone, nos Galaxy que é com aquela posição mais assim, né? ele é horizontal e aí rola isso aqui, ó tanto na nativa como nos Stories isso aí rola o tempo todo tá feio é, eu não tenho dúvida que olha isso que os Stories no Pixel 6 Pro eles são melhores porque eles são mais estabilizados ele tem esse alcance dinâmico muito melhor ó ó tá vendo? mas tem uma coisa que, inclusive eu notei no vídeo do meu amigo Rodrigo o Geek Loco que ele não notou é que, ó no Pixel o foco tá muito mais lá atrás, ó do que no meu rosto já na Samsung não a Samsung a câmera inclusive tem alto foco e eu posso me aproximar e ela vai focando cada vez mais no meu rosto o que a Samsung precisa resolver nisso aqui, né? precisa ativar a estabilização digital quando ativar já melhora 10 vezes isso aqui e precisa colocar mais recursos da câmera nativa no Instagram direto pra melhorar esse alcance dinâmico aqui, ó eu sei que a parceria maior é com o Snapchat mas precisa melhorar no Instagram também me incomodou muito aquele story do Pixel 6 Pro com o foco todo lá atrás eu tô desconfiando que ele reconhece ali o ambiente e fica forçando o foco lá de fato eu não sei só sei que num ambiente assim onde não tem uma paisagem ali atrás o foco tá bem mais em mim tá bem melhor bem melhor do que tava quando eu tava num ambiente aberto isso tá acontecendo com o Pixel 6 Pro eu já tinha notado no vídeo como eu falei do Rodrigo talvez ele não tenha notado mas aqui num ambiente fechado o foco tá bem mais em mim quando eu tava num ambiente mais aberto já notei já o foco mais lá atrás cara que doideira é essa voltou pra mim tá acontecendo isso Barba os dois chegam pelo menos perto da qualidade do story do iPhone não não chegam porque o Instagram tá usando recursos da câmera nativa do iPhone porque isso é possível no iOS tá qualquer desenvolvedor pode fazer isso e a mudança das câmeras eu tô fazendo um story aqui né muda pra câmera de trás super estabilizado né e a mudança das câmeras continua valendo com eu fazendo aqui com o dedinho segurando em tudo ultrawide eu vou aqui pra principal e finalmente telefoto eu nem percebi mas mudou também tá bem bem ó telefoto mudou pra principal mudou pra telefoto e volta pra ultrawide e volta pra mim e digam tchau pra nenenzinho tchau neném tchau neném então é isso pessoas voltei aqui pra câmera frontal do S22 Ultra eu tô tentando ao máximo fugir do vento mas tá difícil gente tá difícil vento é demais aqui bem eu quero que vocês me digam o que vocês acharam das diferenças e sinceramente eu acho que falta só um pouquinho mais de esforço da própria Samsung em chegar pro Instagram conversar melhorar essa parceria e melhorar esses stories porque dá dá pra melhorar se você já tá com uma parceria então separa uma equipe consegue fazer a estabilização digital ser ativada né até desenvolve isso com o Instagram e melhora o alcance dinâmico dessa câmera porque dá pra fazer isso se você já tá pagando por uma parceria exija que o parceiro entregue resultados melhores mas me diz aí o que vocês acharam e muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto